Subseção 3ª. Das resoluções. Artigo 44. Por meio de resolução, a Câmara disporá sobre matéria de sua competência privativa, não sujeita a sanção ou veto do Prefeito Municipal. Parágrafo 1º. Compete privativamente à mesa diretora propor, entre outros, os projetos de resolução que versarem sobre A Línea A. O regimento interno e suas modificações A Línea B. Organização administrativa da Secretaria da Câmara A Línea C. A remuneração do vereador, prefeito e vice-prefeito, nos termos desta lei A Línea D. A mudança temporária do local de reunião da Câmara Parágrafo 2º. O procedimento de aprovação das resoluções, observará o disposto no regimento interno Subseção 4ª. Do Corum para as Deliberações Artigo 45. As deliberações da Câmara, serão tomadas por maioria de votos, desde que presentes mais da metade de seus membros Parágrafo 1º. A maioria de votos, de que trata este artigo será qualificada, nos termos dos parágrafos seguintes Parágrafo 2º. Dependerá do voto de 2 barra 3 dos membros da Câmara, a aprovação dos projetos que versarem, entre outros Parágrafo 2º. A Línea A. Emenda à lei orgânica Parágrafo 3º. A Línea B. Concessão de serviços públicos Parágrafo 4º. A Línea C. Concessão de direito real de uso de bem imóvel Parágrafo 4º. A Línea D. Alienação de bem imóvel Parágrafo 4º. A Línea I. Aquisição de bem imóvel por doação com encargo A Línea F. Aquisição de título e honraria A Línea G. Contratação de empréstimo de entidade privada A Línea H. Rejeição de parecer prévio do Tribunal de Contas A Línea I. Caçação de mandato de vereador, prefeito e vice-prefeito A Línea J. Anistia fiscal A Línea L. Perdão de dívida ativa, somente admitida nos casos de calamidade, comprovada pobreza do contribuinte e de instituições legalmente reconhecidas como de utilidade pública A Línea M. Aprovação de empréstimo, operação de crédito e acordo externo, de qualquer natureza, dependente de autorização do Senado Federal A Línea N. Modificação de denominação de logradouro público com mais de 10 anos A Línea O. Designação de outro local para reunião da Câmara A Línea P. Destituição de membro da mesa diretora A Línea Q. Sustação de ato normativo do Poder Executivo Parágrafo 3º A aprovação pela maioria dos membros da Câmara, será exigida quando se tratar de projetos que versarem, entre outros A Línea A. Plano diretor A Línea B. Aprovação e modificação do regimento interno A Línea C. Codificação A Línea D. Demais posturas que envolverem o exercício de polícia administrativa, incluído o zoneamento e o parcelamento do solo A Línea I. Regime Jurídico Único e Estatuto dos Servidores Públicos A Línea F. Eleição dos membros da mesa diretora, em primeiro escrutínio A Línea G. Renovação, na mesma sessão legislativa, de projeto de lei rejeitado A Línea H. Convocação de auxiliar direto do prefeito, para prestar informações A Línea I. Criação de comissão de inquérito A Línea J. Aprovação de relatório de comissão da Câmara A Línea L. Política de proteção, controle e conservação do meio ambiente A Línea Câmara